Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no Pepe. Na realidade, a gente vai fazer um Pepe Hospital, mas a gente vai fazer com a família da Jana, a família do Dudu, tá bom? Então, não esqueça de deixar um like e inscrever aqui no canal, gente. Seja bem-vindo ao nosso canal. Então, bora para o vídeo! Hoje vai ser um dia muito louco no dentista. Então, vamos lá para o vídeo! Ai, nossa! Meu Deus! Não tô boa não, viu? Ai, vou chamar a mãe. Ainda bem que amanheceu. Vou ter que ir no dentista. Meu dente tá doendo muito! Mãe, mãe, mãe! Deixa eu falar baixinho. Oi, Marquito! Tudo bem? Mãe, o que que foi, Jana? Eu tenho que ir no dentista. Eu não tô bem. Eu vou marcar, então, para você ir, tá bom? Então, tá. É urgente, mãe. Tá doendo muito o meu dente. Tá bom, filha. Vou deixar o marquinho com a vovó e a gente vai, tá bom? Tá bom, mamãe. Então, Jana estava muito, mas ela tava muito impaciente. Queria ir no dentista. Tava com uma dor de dente imensa. Tava quase tendo um troço. Filha, você não quer tomar um café? Mãe, eu não tô aguentando de dor de dente. Vou falar com a vovó, então. Ela vai ficar com o Marquito, tá bom? Ai, mãe. Vai, 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 mãe. Eu vou até deitar. Não tô aguentando, mãe. Tá doendo muito o meu dente. É uma dor que fica pulsando. Eu não sei o que que é, mãe. Então, deita um pouquinho, porque eu tenho que deixar o marquinho. Vou dar um leitinho pra ele. Já, já a gente vai. Eu vou ligar lá no dentista, tá? Tá bom, mãe. Ai, Marquito, tá? Hoje a irmãzinha tá com dodói. Opa, subi errado. Tá baixo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, vovô. Deixa o marquinho aqui um pouquinho. Janaína tá com dor de dente, tá reclamando. Vou ter que ligar no dentista e levar ela. Cadê a vovó? Vou deixar o Marquito com ela. Ah, a vovó tá ali embaixo. Eu já vou passar pra ela, tá? Pode ir com a Jana. Dor de dente é a pior coisa que tem. Nossa, leva ela, coitada. Dor de dente é ruim demais. Fica pulsando até dor de cabeça. Eu fico aqui com o Marquito. Já vou avisar já pra vovó. Ai, muito obrigada, viu, vovô? Ai, deixa eu ir lá. Vou ligar lá. E assim, Janaína e a mamãe foram para o dentista. Ai, Janaína, chegamos. Nossa, tá doendo muito, filha? Tá doendo muito o dente? Ô, mãe, tá doendo demais. Mãe, peraí que eu quero ir no banheiro. Ai, deixa eu ir aqui no banheiro, mãe. Nossa, gente do céu. Que dor insuportável. Insuportável. Deixa eu lavar minha mão. Ai, meu Deus. Que dor insuportável. Deixa eu passar álcool aqui. Nossa, mãe. Você não tem noção. Eu não tô aguentando, mãe. Peraí, vamos lá. Aqui tem dentista, tá bom? Enquanto isso, eu vou pegar o dinheiro aqui. Tem que pagar o dentista. Vai lá, filha. Pegar mais um pouquinho de dinheiro, que às vezes tem que comprar algum remédio, né? Senta aí que eu vou lá fazer a ficha, tá bom? Tá bom. Oi, robô. Nossa, mãe. Que que foi, Jana? Menina, o recepcionista é a cara do Dudu. Parece irmão gêmeo. É, mas não é, não. Olha, que robô da hora, gente. Que coisa doida. Olha. Tô limpando aqui. Nossa, limpa rapidinho, hein? Então, oi, minha senhora. O que que você quer? Eu queria dar... A minha filha tá com muita dor de dente. Vocês têm dentista disponível? Nós temos um dentista disponível, sim. O doutor Rubão. Ah, tá bom. Então, que a minha filha não tá aguentando de dor de dente, coitada. Ela não consegue nem falar direito. Tá bom, eu já vou fazer a ficha aqui, vocês já vão. Aqui, ó. A senha, né? Ah, tá. Obrigado. Eu já vou fazer a ficha aqui, tá? Olha, doutor Rubão já... Leva aí pra mim, Jana. Doutor Rubão já tá sabendo que vocês vão. Já sabe que o caso é urgente. Já pode subir no primeiro andar, tá bom? Ai, muito obrigada. Você é a cara do meu filho Dudu. Parece irmão gêmeo. Nossa, então aí deve ser bonito que nem eu. Olha o meu cabelo, ó, ó, ó. Ó o meu cabelão no olho. É a última moda aí. Falou, obrigada. Ai, mãe, vamos, vamos, que eu não tô aguentando. Nossa. Vambora, mãe. É no primeiro andar, né? É. Ai. Ai, a gente queria falar com o doutor Dudu. Ele só tá atendendo um paciente. Vocês sentam ali e aguardam um pouquinho. Que ele já vai atender. É urgente, né? É. Vem, vem. Ai, tô indo, mãe. É, eu vou atender sim. Eu tô com um paciente aqui. Agora tem um caso urgente. Vem aqui. Vem aqui. Ai, ainda bem que você terminou isso aí. Olha meus dentes, que lindo. Então, olha isso aqui, ó. Eu vou colocar uma dentadura temporária em você. Qual que você quer? Ai, eu quero aquela colorida. Deixa eu ver. Coisa linda. Nossa, ele ficou maravilhoso de dentadura com essa dentadura. Que coisa linda. Nossa, doutor. Você é bom, hein, doutor? Então, eu sou maravilhoso. Cadê a outra dentadura do homem, gente? Aguardei. Aqui, ó. Toma isso aqui pra você tá limpando o dentão. Tá bom? Que agora tem que entender a menina, que a menina tá morrendo de ardente ali. Tá bom, obrigada, doutor. Amei minha dentadura nova. Não, de quê? Tchauzinho. Tchau. Janaína. Mãe. O quê? Esse homem aí que vai arrumar meus dentes? Ia esquecer a cara com um oi só? Ah, mãe, vou lá. Não, não. Ô, fia. Vai lá, fia. Você tá com dor de dente? Ai, meu Deus. Eu não vou não, vambora. Pilha. Vai lá. Senta lá. Eu não vou fazer mal, não. Os aparelhos se enganam, minha filha. Eu sou muito bom naquilo que eu faço. Senta aqui que não vai ver esses dentes aí. Tá bom. Ah, você quer a fichinha? Ah, tá. Fichinha. Cadê o lixo? Cadê o lixo? Senta aí na cadeirinha. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu botar essa cadeira aqui mais perto. Pra nós ver o que que você tem aí, menina. Deixa eu ver. Você fica à vontade assim? Vou levantar aqui pra ficar mais fácil pra mim, tá? Aqui tá bom. Hum, não. Tá muito alto. O quê? O quê? Ai, meu Deus. Nossa, mas esse homem com um oi só nem eu ia ter coragem. Eu sou bom naquilo que eu faço, gente. As aparelhos se enganam. Eu sou um excelente dentista. Primeira coisa que eu vou te perguntar. Quantas vezes você escova esses dentes aí por dia? Ah, eu escovo só uma vez. Uma vez no dia só? Mas não pode, minha filha. Você tem que escovar mais de uma vez. De preferência depois que você terminar as refeições. Porque o teu dente tá podre. Olha que dente podre. Dente podre é muito ruim, né? Vai ter que arrancar esse dente, minha filha. Vai ter que boturar. arrancar, arrancar. Vamos ver. Eu vou fazer uma radiografia aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra ver o que que tem nessa bendita desse dente aqui. É. Tem uns podre aqui, tá bom? Deixa eu escovar esses dentes aqui. Vai ter que ser com essa escova aqui, ó. De preferência, tá? Que ela é mais rápida, ó. Gospe aí. Tem que cuspir. Isso aí. Agora, vamos boturar isso aí. Eu quero que... Gente, eu quero ver o barulhinho da obturação, gente. Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos boturar. Aqui não vai escovar. Ah! Gosspe. Gosspe. Gosspe aqui. Pronto. Vamos ver mais o que? Hum... Agora eu vou passar um pouquinho disso aqui no dentro. Vou aplicar. Esse dente aqui tá podre. Então, eu preciso... Eu preciso dar uma anestesia nele. Pula. Ai, meu Deus. Pera aí. Vambora. Vamos lá. Aba a bocão. Aba a bocão. Ush! Aba a bocão. Ó, vamos aplicar isso aqui. Pronto. Pronto. Daqui. Deixa eu aplicar isso aqui no seu. Ah! Pronto. Deixa eu dar mais uma olhada. Hum... Deixa eu ver. Deixa eu aplicar aqui uma aguinha aqui. Pera aí. Ah! Pronto. 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 Agora eu vim... Eu vim com esse motorzinho aqui. Agora eu vou vim com esse outro aqui, tá? Ah! Esse aqui é o carrinho. Agora o caminhãozinho. Hum... Deixa eu ver como é que tá esse troço. Não, não vai ter que francar esse dente. É, deu uma melhorada. Ok. Deixa eu dar uma limpada. Deixa eu dar uma limpada. Vai ter que dar uma limpeza nesse dente aqui, viu? Gospe aí. Hum... Eu vou ter que analisar, né? Eu bati uma raio-x aqui do teu dente. Eu vou ter que analisar, viu, mamãe? O dente dela, tá bom? E... Hoje ele não vai doer, não. Eu vou prescrever aqui um remedinho pra ela. Tá bom? E... Aí você compra o remedinho pra ela. Tá? Ah, tá bom, doutor. Só que aqui. Deixa eu só dar mais uma limpeza aqui no dente dela. Porque ela tá... Ela vai precisar fazer um canal. Tá bom? Uhum. Deixa eu arrancar aqui o dente. Você vai ter que trocar de dente hoje, viu? Vamos lá. Vamos lá. Gospe. Isso aí. Toma um gozo d'água. Isso. Aqui tem um negócio. Gospe. Então, você tá com o canal? E os teus dentes tá podre. Porque você não escova os dentes direito. Gente, tem que escovar os dentes sempre depois de todas as refeições. Eu vou prescrever aqui um remédio pra você. Entendeu? E pelo amor que você tem... Ô, mamãe. Você tem que ficar no pé. Tá bom? Tem que pegar no pé. Pelo amor de Deus. Escova os dentes depois das refeições. Opa. Escova os dentes depois da refeição. Tá bom? Porque senão o dente fica podre mesmo. E vai cair. Tá bom? Tá caindo, ó. Então, hoje você vai colocar aqui uma dentadura. Quer cimentar as dentaduras que tem aqui, ó? Olha aqui, ó. Tem dentadura de vantelho. Você gostou? Tem essa aqui, ó. Que coisa linda. E tem essa aqui, ó. Aqui, ó. Olha como é que fica bonito. Cadê os dentes? Olha essa aqui. Vamos colocar essa aqui. Nossa, ficou maravilhosa. Ai, eu quero que esses dentes aqui é azul. Então, tá. Eu amei esses dentes azuis, doutor. Tá lindo mesmo. Isso aqui é temporário, viu? Eu tenho esses dentes. Seu dente vai parar de doer hoje. Nossa, esse dente é muito louco. Muito doido, gente. Ó, eu vou prescrever um remédio. Você vai ali na enfermaria e compra, tá bom? Aí, só pra não se der dor. Mas não vai dar, não. Porque eu arrumei aqui direitinho. E essa dentadura aí vai ser temporária, tá? Depois a gente vai fazer uma definitiva. E você pode ir lá, pode ir lá. Acertar no caixa, deu zero, zero, zero e real, tá bom? Então, muito obrigada, doutor. Não tá doendo mais. Pelo amor que você tem, Deus. Escova esses dentes depois das efeições. Gente, tem que escovar os dentes depois das efeições. Porque senão, ó, não dá certo. Vai cair, vai ficar sem dente. Ninguém quer ficar sem dente. Obrigada, doutor. Não há de quê? Vamos lá acertar. E cadê a receita? Você vai pegar lá embaixo. Eu vou aqui no computador. Eu vou mandar pelo computador. Aí, você pega lá com o menino da recepção. Tá bom? Obrigada, doutor. Não há de quê? Então, senta aqui. Vou acertar aqui com ela, tá? Enquanto eu acerto com ela, você vai lá pegar a receita pra ela comprar aqui o remédio. Tá bom, então. Quanto que deu? A consulta, mas os procedimentos, deu alguns reais aqui. Ah, tá. Deu 15 reais. Não, 15 reais não. Deu em real, hein? Tá bom. Aqui o dinheiro, ó. Vai lá, Jana, que eu tô te esperando. Ah. Oi, menina. O doutor já mandou a receita? Mandou aqui, ó. Ah, tá. Obrigada, viu? De nada. Deixei lá com a mamãe. Ô, mãe. Aqui é a receita, ó. Ah, essa aqui é a receita, ó. É a zaguinha receita? Agudão. Tem agudão aqui? Ah, tá. Esse remédio aqui, ó. Esse. Ah, sim. E mais exigui, ó. Que é o comprimido. Deu N reais. Obrigada. De nada. Nossa, mas saiu caro isso aqui, hein? Você vai ter que economizar agora nos brinquedos, viu, filha? Olha, escova os dentes. Eu vou pegar no seu pé, viu? Tá bom, mãe. Então, galera. Hoje, esse foi mais um vídeo aqui no Pepe. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like e inscreva no canal, gente. Se vocês gostarem do vídeo, tá bom? Olha aqui, ó. Hoje ela teve que fazer... Que colocar até uma dentadura de tampo. Mas, gente, dentadura é um negócio, né? Ai, gente. Mas é o seguinte. Tem que escovar os dentes, gente. Logo a todas as refeições. Pra gente manter os dentes bem banquinho. Bem bonito. E também, principalmente, saudável. Então, não esqueça de escovar os dentes logo após as refeições. Porque é saúde pra boca e saúde pro corpo, tá bom? Então, gente. Até o próximo vídeo. Beijão! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto